Opa, opa, olha a gente volta, não falei que era rápido? E aí, conseguiu concluir ali, Grande Gabriel? Olha só, você que está conectado com a gente, eu vou pedir que vocês tenham bastante atenção nessa parte do conteúdo, que a gente está analisando circunferência, círculo, a gente apresentou todas as relações métricas e agora a gente está analisando os ângulos na circunferência, que faz parte do mesmo eixo de estudo. Agora, por que eu vou pedir que vocês tenham atenção redobrada? Porque quando a gente chegar nas atividades mesmo, a gente não vai ter só ângulo central lá separadinho, a gente ainda vai ver o ângulo inscrito, ângulo de segmento, ângulo excêntrico, que pode ser dois tipos de excêntrico, excêntrico interior e exterior. A gente vai ter uma imagem só com todos esses ângulos, por isso que eu vou pedir que você tenha atenção redobrada e olha, olha, aquele ângulo lá, ele é um ângulo central, tá bom? Então, a medida, a relação que ele tem com o arco é a seguinte, o ângulo central é igual ao arco, sempre. O ângulo central é igual ao arco. Se você não estava presente na nossa última aula, o meu conselho para você é dar uma espiada lá na plataforma do canal da educação. Visualiza as relações métricas que eu já apresentei na aula passada. Hoje eu já te apresentei relações novas, estou apresentando agora os ângulos na circunferência para a gente chegar naquelas questões contextualizadas, naquelas questões onde eu vou visualizar um pouquinho de tudo que foi apresentado para vocês. Então, vamos continuar aqui. É um conteúdo de muita observação, mas tem um pouquinho de conta, Gabriel. Não é muita não, mas tem. A gente parou aqui nessa situação onde a gente já entendeu, professor, que em qualquer circunferência... Opa! Cadê? Volta a caneta. Pronto! Em qualquer circunferência, professor... Deixa eu botar aqui esse ângulo central. Ficou estranho. Está aqui o centro da circunferência. Então, esse centro determina, professor, esse arcozinho aqui, professor. Arco A, arco B. Se eu disser, professor, que isso aqui é X, eu posso dizer, obrigatoriamente, que o valor de X é só tu pegar a medida do arco AB, professor, igual, 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 professor. É igual. Então, professor, por isso que o senhor disse que do A para o B ali era 60, do B para o C, 50, do C para o D, 70. Do A até o C, é só você juntar o 60 com 50, professor. Vai dar 110 graus. De boa, tranquilo. Do B para o D, do B para o D, é o 50 com 70. Vai dar 120. Eu não vi se vocês colocaram a última resposta ali. Colocaram para mim? do A, do A, M, D. O A, M, D. O A, M, D, 240? É. Se eu juntar o AB com o BC com o CD, dá quanto, gente? Gabriel, eu achei muito não, Gabriel. A, M, D, A, M, D. Gabriel, junta lá. Eu acho, o Gabriel. O AMD é esse aqui, ó. Deixa eu mudar até a cor da caneta. O AMD é essa parte aqui, não é não? Professor, eu acho que o AMD vale exatamente 180 graus. Concorda comigo? comigo. Porque se você somar, ó, 360, é. 360 menos, é porque você botou 240. É isso que eu tô sem entender ali, ó. Tem 240, ó. mas só que aí tinha que ter certeza. Eu não podia simplesmente pegar 360, é, a metade. Eu não podia dizer que era metade. Eu tinha que somar primeiro, porque às vezes no olho parece que tá na metade, mas às vezes tem um detalhezinho a mais. Tinha que somar 60 com 50 com 70 dá 180. Aí tá certo. Não é isso? Aí 180 lá, professor, aí 360 menos 180 estaria certo, Gabriel. Então, o que que é o ângulo central? gente, o ângulo central, ele é sempre igual ao arco que este define na circunferência. Então, vamos lá, professor. Se eu colocar pra você aqui, tô vendo esse ângulo aqui de 80 graus, quanto é que é a medida, presta atenção, muito fácil aqui, quanto que é a medida do arco AB, quanto que é a medida do arco AMB, gente? Qual que é a medida do arco AB, qual que é a medida do arco AMB? Tranquilo, grande Gabriel. Professor, olha, esse 80 graus que eu estou olhando na figura, ele é ângulo central. Por que que esse cara é ângulo central? Porque o vértice dele é o centro da circunferência. Professor, então, se esse ângulo aqui de 80, ele tem vértice no centro, ele é central. Então, eu aprendi que o ângulo central tem a mesma medida do arco que ele define na circunferência. Ou seja, esse arcozinho aqui, professor, ele também vai valer 80 graus. Só que eu quero o arco AMB. E, professor, o AMB é o arco maior, na realidade. Vai ser quanto? O arco AMB. Tô vendo mais gente conectada. Vocês que estão conectados, quanto que vale o arco AMB? Fica só olhando, não. Professor, se eu sei que a circunferência toda é 360 graus. Tô vendo Betânia conectado. Boa noite, Betânia. Sejam todos bem-vindos. Pode ficarem à vontade para estar participando também da nossa aula. Professor, se a circunferência toda é 360, e o senhor sabe que aquele pedaço é 80, quanto é que vai valer desse outro lado de cá? Acho que o Gabriel já até colocou ali no chat. Quanto é que vai valer aqui, professor? Professor, se tudo é 360, tirando aquele 80, isso aqui vai valer 280 graus. Vocês entenderam? Com certeza, aquela história, quem cala consente. Eu tô vendo o pessoal caladinho lá, tá conectado. Eu vou colocar atividade. Estes eram os nossos exemplos. Agora, só lembrando, de todos os ângulos na circunferência que nós vamos visualizar, o central é o mais tranquilo. Ângulo central, obrigatoriamente, é igual ao arco que ele define na circunferência. Então, eu acho que vocês não terão problemas para descobrir, professor, quanto que vale o ângulo alfa em cada uma dessas imagens. O que é que vocês acham? Eu quero que você descubra o ângulo alfa. Na letra A tá super fácil, gente. Eu vou fazer a letra A e vocês fazem a B e a C. O professor vai deixar as mais difíceis aí pra nós aqui, ó. Mas a ideia é essa. Professor, sabe quanto é que dá o ângulo alfa na letra A? Vamos trabalhar com elas separadinhas aqui. Tá aqui a letra A, professor. Professor, é que não tem muito o que eu te perguntar, não. Ele já te deu o arco, né? O arco do A para o B ali em 85 graus. Professor, aqui o meu ângulo alfa vai ser também 85 graus. Vou precisar fazer conta? Não, gente. Por quê? Porque o ângulo central é igual ao arco. Ou seja, esse alfa, professor, ele é um ângulo central. O ângulo central é igual ao seu arco. O arco que ele define na circunferência foi a letra A. Letra B, também o mesmo raciocínio. Na letra B, professor, ele me deu ali que o ângulo... Ali tem um arco de 150, ele que é o alfa. Quanto é que vale o alfa ali na letra B, gente? Quanto que vale o alfa na letra B? E aí? Pensa aí. Tem o alfa na letra B, tem o alfa aqui da letra C, ó. Olha o da letra C. O que é que vocês acham? O que é que vocês acham? O da B primeiro, o da B primeiro. Professor, olha só. Eu tenho que ter certeza. Arco, ângulo central. Ali ele me deu o arco já, 150, não é? Aquele arco, ele é arco de que ângulo central, professor? Aquele 150, ele é arco desse ângulo aqui que eu estou pintando de vermelho, gente. Aquele 150 é arco desse ângulo aqui, ó, professor. É arco deste ângulo aqui. Então, eu posso dizer que este ângulo aqui, professor, ele vale exatamente 150 graus. E, professor, como é que eu vou fazer para achar o alfazinho? Se você juntar o 150 com o alfa, dá quanto? Professor, tem que dar 180. Não é isso? Porque está passando ali na metade da circunferência. Ou eu podia pedir para você encontrar, gente, esse arcozinho aqui, ó, de fora mesmo. Eu podia perguntar quanto é que vale, gente, esse arco aqui, ó. Se esse arco aqui vale 30 graus. Se aqui vale 30 graus, o alfa aqui, professor, vai valer exatamente 30 graus. Também não teve muita conta, não? Não. Você entendeu? Se não tiver entendido, vai no chat e coloca para a gente aí a tua dúvida. Vocês entenderam? Professor, eu acho que sim. O senhor colocou ali, professor. O alfazinho é um ângulo de 30 graus. Por quê? Porque o arco ali de fora dele é 30 graus e o alfa era ângulo central. Vou para a letra C. Estava esperando alguém comentar, perguntar. Professor, eu não entendi isso, não entendi aquilo. Eu tenho aqui a minha letra C. Minha diretora, um minutinho. Coloca um minutinho para eles responderem para mim aí. Calcula para mim aí o alfa nessa outra. Um minutinho. Tchau. 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 muito, Gabriel? Vamos pensar aqui. Eu achei um pouco muito. Cara, ali não é 70 graus? Não é 70 graus ali, Gabriel? Vamos pensar aqui. Se esse ângulo aqui é 70 graus, eu vou e te pergunto. Quanto que vale esse ângulo aqui, ó? Quanto que vale esse aqui? Porque se ali é 70, eu posso dizer que esse pedaço aqui, ó, obrigatoriamente tem que valer 70. Aquela retazinha lá, AC, professor, ela está passando na metade da circunferência, não é não? Então, professor, quanto é que é daqui pra cá? Professor, daqui pra cá é 180 graus. Concorda comigo, Gabriel? Vocês que estão conectados. Se daqui pra cá é 180 graus, daqui pra cá, professor, é o que falta. Se lá é 70, aqui tem que ser 110 graus. Tem que ser, encontrou o dobro. 110, não é não? Ó, tudo é 180. Se lá é 70, aqui tem que ser 110. 110 com 70 dá o nosso 100i. Então, o alfa, ele é ângulo central desse 110. O alfa aqui vai valer exatamente 110 graus. Entenderam? Ficou dúvida? Se ali é 70, o central é 70. Como tudo é 180, professor, só descolar esse 1 aqui, que ele ficou muito coladinho. Pronto, ficou melhor. Entenderam? Entendeu? Gabriel ficou na dúvida? Ali, ó, do A até o C, professor, tá passando pelo centro, é metade da circunferência, é 180. Se ali é 70, o outro pedaço tem que ser 110. Com o alfa, ele é ângulo central do 110, professor, obrigatoriamente, o ângulo central é igual ao arco que ele define, então, o alfa também vai valer 110 graus. Esse aí é o primeiro ângulo na circunferência. Eu quero que vocês não confundam. todos esses que nós acabamos de visualizar são ângulos centrais. Por quê? Porque o vértice do ângulo está no centro. Por que que eu estou reforçando essa ideia? Porque agora eu vou mostrar pra vocês o que vem a ser um ângulo inscrito. O ângulo inscrito é esse que eu vou colorir pra vocês aqui, ó. Isso aqui é um ângulo inscrito, gente, que eu estou pintando de amarelo. O ângulo inscrito é aquele ângulo que o vértice dele, professor, pertence ao contorno. Diferentemente do anterior, que o vértice do ângulo estava no centro da circunferência. Esse ângulo que você está visualizando aqui, este ângulo, ele é um ângulo ins, ele é um ângulo inscrito. Entendeu a diferença? Ó só, não vai confundir. esse ângulo que tem aqui o vértice, professor, no centro da circunferência, esse aqui, ó, é ângulo só pra você perceber a diferença. Esse aqui é o central. Se eu desenhar o ângulo, professor, onde o vértice não é o centro da circunferência. O centro da circunferência está aqui. Esse ângulozinho aqui, ó, está vendo a diferença? Esse aqui é o inscrito. Deu pra perceber a diferença entre os dois? O inscrito, o vértice, toca na circunferência. O central, o vértice, toca no centro da circunferência. Deu pra perceber a diferença? Que é o centrozinho, ó. Agora, com relação à relação que existe entre estes ângulos e os seus respectivos arcos. Olha, professor, a gente colocou pro senhor o seguinte, o ângulo central determina este arco na circunferência. O ângulo inscrito também determina um arco na circunferência. A diferença é que se eu disser pra você que esse arco aqui é 60 graus, o ângulo central é 60 graus. É igual. Já no inscrito, olha a diferença. Se eu te disser que isso aqui é 60 graus, o inscrito, gente, vale a metade do arco que ele determina na circunferência. Ou seja, o inscrito aqui vai valer 30. Você entendeu a diferença do central pro inscrito? Vocês entenderam a diferença do central pro inscrito? O central é igual, ó, pegar aqui o marca texto. Se aqui é 60, aqui é 60. O inscrito, se aqui é 60, o inscrito é a metade. Sempre, professor, sempre. Então, você já vai aprendendo isso por definição. Porque já, já eu vou ter numa mesma imagem, tu vai conseguir ver central, tu vai conseguir ver escrito e tu vai ver os outros ainda, tá bom? Então, peraí, professor, eu sempre posso pensar desse jeitinho, não é? Aqui nós temos que a medida, professor, do ângulo inscrito em uma circunferência, ela vale sempre a metade do arco que ela define na circunferência. ou seja, se eu disser para você que esse arco aqui, professor, deixa eu perguntar para vocês que estão conectados, se eu disser que isso aqui é 100 graus, quanto é que vale o ângulo inscrito, gente? Quanto é que seria aquele ângulo lá de dentro? Se eu dissesse que ela era 100 graus, isso, você pode pensar, se ele te dá o arco, o ângulo inscrito é a metade, se ele te dá o ângulo inscrito, o arco é o dobro. Isso, valeu Gabriel, é 50. E se eu fizer o processo inverso, se eu disser para você que isso aqui é 75 graus, quanto é que vale o arco? Processo inverso. Quanto é que vale o arco? Professor, olha, se ali é 75 graus, lá fora, isso tem que ser 150. Deu certo, né? Prof, eu acho que eu entendi. Professor, tem relação, tem fórmula? Até tem, gente. Eu preciso aprender? Não. É só você aprender as nomenclaturas. O central é igual, o inscrito é a metade. Aí ele só está dizendo para mim que o ângulo AVB, que o ângulo AVB, que é esse ângulo aqui, o ângulo AVB, ele é inscrito. Por quê? Porque tem que ser o vértice na circunferência. E ele diz que para você calcular a medida do ângulo AVB, é só você pegar o arco e dividir por dois. Ou seja, o que a gente enunciou. Ou seja, se eu disser para você que aqui, professor, é exatamente 100 graus, aqui tem que valer 50, porque seria 100 dividido por 2. Fechou? Professor, vamos para os exemplos. Estou olhando ali, professor, acho que vocês vão fazer rápido. Eu acho, eu acho, tenho certeza. Quanto é que vale o alfa nesse exemplo, gente? Vai precisar de conta? Vai precisar de conta? Não, professor, está super mega e hiper fácil. não vai confundir. Professor, ângulo, vou deixar anotado aqui para você ficar olhando, que à medida que a gente vai apresentando, eu vou botando um do lado do outro, tipo um resumozinho, tá bom? Nós temos ângulo central, ângulo central, eu olho para o centro da minha circunferência, tá aqui, esse ângulo que eu estou pintando é o ângulo central. Aí nós temos, professor, o ângulo, qual que é a diferença visual? Esse aí foi fácil, né? Vou já mandar, calma, calma, estou nos exemplos, Gabriel, eu tenho que ir devagar, você vai já entender por que eu estou indo devagar. É fácil isso aqui? É. Por quê? Porque eu só estou te dando ângulo inscrito, eu só estou te dando ângulo inscrito, mas vai ter hora, professor, que eu vou dar um monte de ângulo misturado e você vai dizer, eita, agora está mais difícil, professor, só que a mesma coisa, ó, esse outro aqui, professor, o vértice está aqui, professor, o vértice está na circunferência e não é o centro, esse aqui é o ângulo inscrito, então, os dois determinam arcos, ó, o ângulo central determina este arco, o ângulo inscrito também determina este arco, qual que é a diferença? se eu disser que este arco é 60 e que este arco é 60, quando o ângulo é central, o ângulo central é igual, também é 60, já o inscrito é a metade e vice-versa, lembrou? Então, aqui está fácil, professor, até o mesmo valor, se aqui é 60, este ângulo alfa, ele é um ângulo inscrito, então, o ângulo inscrito, professor, ele vale a metade do arco que ele define na circunferência, ou seja, o alfa aqui é 30, tudo bem? O alfa aqui é 30, vamos lá, é porque vou já, você vai entender porque eu estou indo bem devagarzinho, este aqui, ah, professor, está fácil também, concordo com vocês, eu estou indo devagarzinho mesmo, que é lá na frente, para vocês não se atrapalharem nos exercícios, professor, se aqui, o ângulo, o vértice dele é na circunferência, professor, esse ângulo aqui, ele também é um ângulo inscrito, o arco dele, é esse aqui, de 150, professor, então, o ângulo alfa, tem que valer a metade, professor, o alfa, vai valer, 75 graus, finish, né, Gabriel? posso completar mais ainda, eu poderia pegar aqui, Gabriel, para essa mesma questão, eu poderia fazer isso aqui, e eu te perguntar, quanto é que vale, esse ângulo que eu estou pintando aqui, Gabriel? Quanto é que vale esse ângulo, que eu acabei de dar o destaque de vermelho aí? Quanto é que valeria, esse que eu acabei de dar o destaque de vermelho? em? Seria 150 também, por quê? Porque ele é central, muito bem, vamos continuar, de boa, professor, foi super fácil, não teve muita conta, a gente conseguiu chegar muito rápido ao resultado, professor, quanto é que é o alfa agora, professor? Quanto é que é o alfa agora? Nessa situação, quanto que vale o alfa? E isso, processo inverso, professor, primeiro, eu olhei para aquele 80, e eu já estou vendo que o 80, ele é ângulo inscrito, a relação do ângulo inscrito, diz que o ângulo inscrito é a metade do arco, então eu já posso concluir, que se ele me deu o ângulo inscrito, professor, esse arco tem que valer o dobro, ou seja, o meu alfa aqui, professor, ele vai valer, exatamente 160 graus, se eu pedisse, eu quero esse ângulo aqui, professor, esse ângulo aqui também seria 160, pode, vamos continuar, aí, não tem mistério, professor, o que é um arco capaz? O que é um arco capaz? Um arco capaz, professor, são vários ângulos inscritos, que são capazes de enxergar o mesmo ângulo, então eu quero que você diga para mim, quanto é que vale o A, o B, o C? Quanto que vale aquele ângulozinho, o A, o B e o C? É o mesmo ângulo inscrito, Gabriel, só que são, quando ele fala arco capaz, são vários ângulos inscritos, que conseguem visualizar o mesmo arco, aquele A, todos eles estão visualizando o mesmo arco, Gabriel, que é esse aqui, todos eles estão enxergando, esse mesmo arco, se esse arco aqui, no olho, já estou vendo que é 180 graus, cada um daqueles ângulos inscritos, inscritos lá, o Azinho, professor, o arco capaz, professor, como todos eles são para o mesmo arco, o Azinho, vai ser igual ao Bzinho, vai ser igual ao Czinho, e cada um deles vai valer, 90 graus, então valem A, isso, que no caso é 90 graus, todos eles são 90 graus, você entendeu? Certeza que vocês entenderam? E dava para perceber, do lado do Czinho lá, nós tínhamos, professor, um 90 graus, tinha um 90 grauzinho lá, deu para perceber, não deu? Pronto, ângulo inscrito e ângulo central foi, e eu acho que não ficou dúvidas não, professor, resolvi essa parte agora, agora eu vou mostrar para vocês outro ângulo, esse agora chama-se excêntrico, eu tenho dois tipos de ângulos excêntricos, excêntrico quer dizer que excede o centro, não toca no centro, não toca no centro, se eu dissesse, vamos ver se vocês estão ligados mesmo, se eu disser para você, que esse arco aqui, esse arco aqui, vale 60 graus, você tem como me dizer quem é o X? Você tem como me dizer quem é o X? Eu posso dizer que o X é 60? Posso dizer que o X é 60? Não, professor. Por que o senhor não pode dizer que o X é 60 graus? Porque aquele X não é ângulo central. Eu posso dizer que o X então é 30? Não, professor, também não é 30, porque aquele X, o vértice dele não está na circunferência, ele não é ângulo inscrito. Esse ângulo, ele é excêntrico, interior, porque ele não toca, excêntrico, porque não toca no centro, tá bom? Interior, porque ele está sendo dentro, você está visualizando ele dentro da circunferência. Professor, como é que a gente calcula um ângulo excêntrico? Como é que eu faço para achar um ângulo excêntrico interior? A medida de um ângulo excêntrico interior é sempre igual à metade da soma dos arcos determinados por ele e pelo ângulo oposto pelo vértice a ele na circunferência. Peraí, professor, não entendi. Gente, esse ângulo X aqui, se aqui é X, aqui também é X, porque são ângulos opostos pelo vértice. São ângulos OPV. São ângulos opostos pelo vértice. Então, esse X determina este arco. Este outro X aqui, professor, determina este outro arco. Se eu disser que aqui é 60 graus e que aqui é 100 graus, gente, eu vou até o valor para você entender. Eu posso dizer que esse X é você somar os arcos que eles definem na circunferência, que seria 60 mais 100 dividido por 2. De preferência, escreve maior menos menor dividido por 2. Tem diferença, sim. Mas eles não são iguais. Tu vai ter um arco maior e um menor. O X ali é igual porque eles são OPV. Mas não quer dizer que os arcos sejam iguais. Justamente porque o arco que nós temos ali não é um ângulo central. Por isso que eu estou colocando isso para vocês. Então, professor, peraí, me dá um exemplo aí. Eu quero descobrir aqui, o senhor colocou para mim que esse ângulo aqui era 60 graus, que esse ângulo aqui era 100 graus. Então, o senhor ia dizer que o X ali era o 100 mais o 60 dividido por 2. Ia dar 160 dividido por 2. O X valeria 80. Isso mesmo. Pegou? Seria a medida do arco AB somado com a medida do arco CD e o resultado dividido por 2. Esse aí é o ângulo excêntrico interior. Exemplo. Quanto é que vai dar o valor daquele X ali para mim? Quanto é que vai dar o valor daquele X? Professor, o X aqui vai ser o 120 para somar com o 40 dividido por 2. o meu X vai ser 160 dividido por 2. O meu X vai ser 80 graus. Você entendeu? Entendeu, não é? Professor, eu acho que sim. Então, vou começar com o exercício aí. Quanto é que vale aquele alfa ali, gente? Quanto que vale aquele alfa? Minha diretora, coloque aí um minutinho para eles resolverem para mim. Aliás, espera aí, espera aí. Eu quero que vocês descubram, coloca ainda não, eu quero que vocês descubram o alfa, eu quero que vocês descubram para mim, sabe o quê? Quanto que vale a medida, deixa eu ver aqui, ele não me forneceu lá, ele não me forneceu. Eu quero que você me diga quanto que vale a medida do segmento do segmento MP somado com o NQ. Não, acho que vocês vão se confundir ainda. Acha só o alfa, não precisa botar o tempinho agora, não. Não precisa não, vou fazer com eles aqui, já já eu coloco o tempo. Professor, o alfa ali, eu tenho que entender que ele não é ângulo central. Ele é determinado quando nós analisamos este 70 e este 100 graus. Este alfa aí, professor, ele é um ângulo excêntrico excêntrico interior. Professor, o alfa aqui é igual, é só somar, não é? 100 mais 70 dividido por 2. o meu alfa vai ser 170 dividido por 2. O meu alfa, professor, vai dar 85 graus. Mas aí, estava tranquilo o exercício, estava tranquilo. Vamos ver aqui o exercício 2. Eu acho que continua tranquilo, professor, também. Está difícil, não. Está fácil, também. Aqui, o meu alfa vai ser quanto? vai pensando aí que eu vou fazer uma aqui para vocês. Olha só. Awe! 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 Conseguiram já o exercício 2? Conseguiram o exercício 2? Professor, o exercício 2 está fácil. Excêntrico, interior, o alfa aqui é só somar os arcos, 72 mais 36 dividido por 2. O meu alfa vai dar. Eu só não quero que você... Vocês estão vendo que eu estou trabalhando cada ângulo em separado. Eu mostrei só questões de ângulo central, depois só questões de ângulo inscrito. Agora eu estou mostrando só questões de ângulo excêntrico, interior. Mas já já eu vou te mostrar num único desenho todos os arcos, tá bom? Eu vou te dar central, inscrito, excêntrico, interior e excêntrico, exterior, numa única imagem. É, isso que eu fiz é um pouquinho diferente, né, Gabriel? Gabriel, quanto que vai dar aqui, mas você acha que você sabe fazer? Pense aí, vocês que já estão conectados. Professor, 72 mais 36 dá 108 dividido por 2. O alfa aqui é 54 graus. Eu quero, nesse exemplo, isso aqui é outro que eu fiz, tá bom? Eu fiz aqui de cabeça. Eu quero que você me diga quanto é que vale o x. O x ali é um ângulo excêntrico interior, correto? Não é? Só que, professor, ele não me deu os arcos do x. Ele me deu, foi dos outros lá. Cara, vamos só pensar um pouquinho. Eu não tenho como achar o x com aquele 140 e com o 80. Mas eu tenho como achar esse ângulo aqui, ó, gente. Esse aqui eu tenho como achar, gente. Esse eu tenho. Eu podia chamar aqui de y. Depois que eu achasse o y, com o y eu acho o x. Quanto é que vai dar o y ali, professor? O y ia ser 140 mais 80, dividido por 2. Professor, o y vai dar 220, dividido por 2. O meu y aqui, professor, vai dar 110 graus. Você entendeu? Ah, professor, então, se o y é 110, se o y é 110, e se eu juntar o x com o y, professor, o x mais o y ali tem que dar 180, não é? Se o x eu acabei de encontrar, desculpa, o y eu encontrei que é 110, x mais 110 é 180. Nem precisava equacionar. Professor, o x vai ser 180 menos 110. O x aqui na questão valeria exatamente 70 graus. Então, não é porque eu não te dei o arco, você vai encontrando todos os ângulos que foram fornecidos até você chegar no que ele quer. Tá bom? Prof, mais, 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 tá ficando bom. E esse aqui, professor? Eu acho que vocês conseguem fazer agora. Conseguem? Minha diretora, agora sim, coloca um minutinho para eles tentarem fazer comigo. Um minutinho. Um minutinho. Tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto